Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Fluminense e Corinthians. É a sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2021, é isso aí pessoal, vamos com o Flusão que vem de derrota fora de casa, 1x0 para o Atlético Goianiense, o Fluminense é o nono colocado com 9 pontos, encarando a equipe do Corinthians, que é o 11º colocado com 8 pontos, o Timão vem de vitória 2x1 contra o Sport, o Corinthians tentando encaixar em uma sequência de vitórias para subir na classificação, mesma situação do Fluminense, é confronto direto entre o nono e o décimo primeiro colocado, apenas um pontinho de diferença, vamos ver quem vai se dar melhor por aqui. E é isso aí pessoal, e o Fluminense já saiu jogando, vamos lá, é início de partida por aqui, é o Fluminense jogando em casa, tentando voltar aí as vitórias no Campeonato Brasileiro. Iago Felipe domina, segura, abre na esquerda para Danilo Barcelos. Pessoal, quero agradecer muito a cada um de vocês, estão curtindo e acompanhando o Campeonato Brasileiro aqui no canal, tamo junto e bora curtir aí a sétima rodada, teremos vários jogos, tanto da Série A quanto da Série B. Calegari, devolve atrás, Kaique, tem Fred pedindo, olha o cruzamento lá dentro, corta a zaga do Corinthians, Nenê dominou, bateu para o gol, explode em cima da marcação, vem trabalhando a equipe do Corinthians, Mosquito, dominou, segurou, toca atrás, vem trabalhando com o Fagner, Corinthians procura espaço, Gil dominou, segurou, tocou para Gabriel, vem avançando bem a equipe do Corinthians, Jô, Jogi, fez o gol, participou dos dois gols, né, ele que dividiu com Iago Maidana, que fez o gol contra no primeiro gol do Corinthians e depois ele mesmo chegou, conseguiu completar a cobrança de escanteio e fazer o segundo gol do Corinthians contra o Sport, uma vitória importante, o Corinthians vem em busca da terceira vitória neste Campeonato Brasileiro. Então tapa ali na meia, intercepta bem a equipe do Corinthians, Gil toca para meia, vem trabalhando o timão, Fagner, dominou, segurou, tocou para Mosquito na frente, girou bem em cima da marcação, Mosquito, escapou do segundo, belo lance, vem avançando o Corinthians, jogada lá pela direita, Fagner, ele segura, protege, tem a marcação em cima, toca para Gabriel, vem procurando espaço a equipe do Corinthians, chega Nenê, faz o corte, toca para Kaique, Fred está com ela, já tocou para Gabriel Teixeira, pode ser um grande lance, ele acelera, tem Fagner na marcação, Gabriel Teixeira, bateu para o gol, gol do Fluminense, para abrir o placar por aqui no Maracanã, para fazer o primeiro do Fusão, uma ótima descida, é festa da torcida tricolor, um ótimo ataque, novamente. Vamos conferir aí no replay, o Fred, de primeira, tocou para o Gabriel Teixeira, o Fagner, tentou pressionar por ali, o Gil não chegou, é a batida do ano, para superar o goleirão Cássio, é o Fluminense fazendo o primeiro aqui no Maraca, aí novamente, assistência do Fred, e o garoto Gabriel Teixeira, que está pedindo espaço, está pedindo passagem, para fazer o primeiro da partida, e é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Rodrigo M18, você tem Fluminense 1, Corinthians 0, é, vamos ver aí a postura da equipe do Corinthians, que vai ter que correr atrás desse placar, Fred, vem distribuindo o jogo, abriu para Kaique na direita, está pedindo o dedo da área, Kaique caprichando no cruzamento, olha o Fred, corta a zaga do Corinthians, chega ali na dividida, Gabriel Teixeira, sobrou para Martinelli, Nenê, não conseguiu dar sequência no lance menor para a equipe do Corinthians, Jô tocou para Vital, vem avançando bem, a equipe do Corinthians, Mosquito, Jô tocou para Cantillo, vem avançando no timão, dominou, segurou, tem a marcação em cima, conseguiu limpar o de cruzamento, aí o Mosquito, não conseguiu fechar direito, só acompanha o goleirão Marcos Felipe, e apenas tiro de meta, vem Marcos Felipe na cobrança, abre lá na direita, buscando o Calegari, ele segura, vem trazendo o Fluminense para o ataque, Nenê, dominou, dividiu, melhor para a equipe do Corinthians, Matheus Vital, vem jogada aqui pela esquerda, tem a marcação em cima, chega na dividida, melhor para a equipe do Fluminense, Iago Felipe, segurou, pode ser o último lance desse primeiro tempo, abriu na esquerda para Gabriel Teixeira, tem Fred dentro da área, pintou o cruzamento, olha o Fred, só acompanhou o goleirão Cássio, final de primeiro tempo, é isso aí galera, por enquanto, Fluminense 1, Corinthians 0. E é isso aí pessoal, e o Corinthians, já saiu jogando, vamos lá, segundo tempo, bola rolando, é o timão que vem em busca aí, de mais uma vitória fora de casa, o Corinthians conheceu a América, lá no Independência, quer também superar a equipe do Fluminense, Fábio Santos, toca para Juan, tem espaço, pode ser um grande lance, Cantillo dominou, segurou, chega firme por aqui a marcação, ele consegue continuar com a bola, toca para Gil, procura espaço, Fábio Santos, jogada lá pela esquerda, vem avançando bem o Corinthians, Fábio Santos, linha de fundo, cruzou na medida, nas mãos do Marcos Felipe, tranquilo, para o goleirão do Fluminense, que estoura lá para frente, Fred, não chegou ali na dividida, melhor para o Gabriel, vem trazendo o Corinthians para o ataque, Gabriel vem avançando bem na boa, tem Jô pedido, Jô segurou, girou, vai tentar a batida, dividiu ali com a marcação, e a arbitragem marca a falta, falta marcada, falta para a equipe do Corinthians. Tem Fagner na cobrança, é uma boa para ele, tem o Luan também, tem o Fábio Santos, vem Luan na batida, 59 minutos de partida, tem Marcos Felipe no gol, vem Luan na cobrança, Luan bateu para o gol, gol, golaço, gol, do Corinthians, para deixar tudo igual aqui no Maracanã, é gol dele, é gol de Luan, é gol do Corinthians, uma cobrança perfeita, sem chances, para o goleirão Marcos Felipe, ele até tentou, não tentou? Tentou, opa, mas a cobrança foi no ângulo, para deixar tudo igual aqui no Maracanã, para o Corinthians, em busca da virada? E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Rodrigo M18, você tem, Fluminense 1, Corinthians, também 1, é, o Fluminense com certeza vai em busca do segundo gol, vai em busca de garantir os 3 pontos jogando em casa, e vem trabalhando, chega firme por aqui na dividida, Jô está com ela, tem Luan na movimentação, um belo tapa na frente, Luan tocou para Juan, vai abertura para Mosquito, aumentou ali a jogada individual, melhor para a equipe do Fluminense, Gabriel Teixeira, procura espaço, Gabriel Teixeira que está querendo se firmar aí no time principal do Fluminense, já que o Kaique, já está definido aí que, vai embora, eu não sei se o Kaique vai embora neste meio de temporada, ou no final da temporada, deixa aí nos comentários se você sabe, lembrando que ele foi contratado pelo Manchester City, Fábio Santos escapa pela esquerda, tem Jô pedindo, pode ser agora, tentou o cruzamento, desvia na marcação, e é escanteio, escanteio aqui pela esquerda, vem Fagner na cobrança, Fagner mandou na medida, fechou Luan, sobrou dentro da área, insiste o Corinthians, Luan, ajeitou o Vicantidio, olha o perigo, corta a zaga do Fluminense, tentou sair jogando, Lucas Claro, Jô está em cima, Danilo Barcelos, toca atrás, Nino, abre para Calegari, jogada lá pela direita, vem trabalhando a equipe do Fluminense, Fábio Santos pressiona em cima, Martinelli, tocou para Nenê, Fred recebeu, segurou, tem Fagner na marcação, tentou o giro, chega bem por aqui a cobertura, vem trabalhando a equipe do Corinthians, Jô tocou para Mosquito, linda troca de passes, o Luan vai tentar dar sequência nesse lance, melhor para a equipe do Fluminense, que vem trabalhando, Kaique segura, protege, Fábio Santos pressiona aqui pela esquerda, deu certo a jogada, Kaique levou na linha de fundo, tem Fred pedindo, Fábio Santos na experiência, na qualidade, fez a falta, aí arbitragem, ponta falta, falta para a equipe do Fluminense, vem Kaique na cobrança, mandou essa bola lá dentro, subiu o Iago Felipe, corta a Benjil, pressão do Fluminense, Danilo Barcelos, toca na meia, Iago Felipe, perdeu para o Gabriel, olha o Corinthians, tem Jô e tem Mosquito pedindo, tapa na frente para Mosquito, aí ficou difícil, tranquilo para Lucas Claro, Calegari, toca atrás, Nino, vem trabalhando a equipe do Fluminense, é o último lance de partida, 3 minutos, já cresce uma ponta, arbitragem, jogada lá pela direita, levou na linha de fundo, chega a filme, Fábio Santos, dividiu, brigou, fez o corte, rasga por ali a zaga do Corinthians, em arbitragem a ponta final, é isso aí galera, fim de papo por aqui, Fluminense 1, Corinthians, também 1, tudo igual, para um lado e para o outro, os dois times, ficam ali juntinhos, no meio da tabela, só conferindo aqui a tabela, como fica essa situação, Fluminense vai a 10 pontos, encosta no Atlético Mineiro, Atlético Uniense, Palmeiras, já o Corinthians vai a 9, encosta por ali no Flamengo, lembrando que o Flamengo joga, domingo de manhã, contra o Juventude, lá no, Rio Grande do Sul, então, essa hora do jogo do Corinthians, a galera já vai estar sabendo aí, quanto foi, Juventude e Flamengo, beleza? Lembrando galera, que além deste jogo, além de Fluminense e Corinthians, teremos outras partidas, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, teremos também, Juventude e Flamengo, Palmeiras e Bahia, Grêmio e Fortaleza, Atlético Paranense e Chapecoense, Santos e Atlético Mineiro, América Internacional, Ceará e São Paulo, Esporte e Cuiabá, Atlético Uniense e Bragantino, só conferindo aí com vocês, os próximos adversários de Fluminense e Corinthians, o Fusão joga quarta-feira, aqui mesmo, contra o Atlético Paranaense, já o Corinthians, joga quarta-feira, às 21h30, contra o São Paulo, na Neo Química Arena, fechou? Então é isso galera, um forte abraço, tamo junto, fique ligado por aqui, canal, Rodrigo Reis 8 aqui, o melhor time, é o seu!